Itapevi abre as portas do seu primeiro centro de hemodiálise. E quem vai contar essa história é o aposentado Leon Dennis, de 63 anos, morador de Itapevi, desde 1959. O paciente número 1. Eu comecei a fazer o hemodiálise de janeiro de 2017. Então, quer dizer, terça e quinta sábado eu fazia o hemodiálise em Osasco. Saí daqui umas oito horas da manhã para entrar às onze horas e voltava às cinco, cinco e pouco da tarde, retorno para Itapevi. Então, é um dia todo fora, né, Itapevi? Cansácio. Cansácio. Cansácio, pressa, porque a gente perde o dia todo, né, para o hemodiálise, na verdade. Não tem outra vida, né? A gente vive para isso. E agora, com essa clínica aqui, Itapevi, vai melhorar bastante para nós, né? Com certeza, mas descansado, tá? A gente vai na cidade, a gente mesmo, então, quer dizer, tem mais tempo para ficar em casa, fazendo as nossas coisas, né? Então, para a gente vai ser melhor mesmo. Eu mesmo acreditava que eu moro em Itapevi desde 59. Quer dizer, Itapevi foi patinando, patinando, agora que o Hemodiálise vai crescer realmente. Agora, essa filha de o hemodiálise mesmo veio salvar a vida de muita gente, viu? É mais tempo de vida, mais tempo para diversão, para descansar, né? Uma cita com a minha família, tá? Então, para a gente vai ser uma outra vida. Foi surpresa, eu não imaginava. Depois a gente andava para vir aqui, eu achei que era o filho primeiro. Eu não imaginava ser o primeiro. Você vai ser bom, vai ser uma alegria ser o primeiro. As pessoas que são saudáveis, elas não entendem isso. Mas para quem fazemos diários, depende de, sabe? Demar para viver, para a gente é um presente mesmo, né? É a coisa dele, é a obra dele mesmo, sabe? De Deus, a gente tem agora esse equipamento aqui. Eu não acreditava que você tenha isso aqui em Itapevi. Porque você é obrigado, né? Obrigado mesmo. Itapevi, como você nunca viu.